Olha, Lorenzo, é o moço do algodão doce. Tô nem. Você tá doente? Não, tô sem dinheiro mesmo. Ué, porque você não faz uma chantagemzinha pra sua mãe, pro seu pai ou pra sua avó? Eu não, porque você sempre está escondido e quem leva o couro sou eu. Quer saber? Agora é sua vez. Como assim? É, você vai lá na casa da sua mãe pegar as panelas dela pra gente trocar por algodão doce. Eu não vou fazer isso não, minha mãe vai brigar comigo. Só se ela descobrir, mas se a gente fizer direito, ela não vai. É verdade. Ô, Pietro, acho que a gente não vai mais precisar pegar as panelas da sua mãe pra trocar por algodão doce. Por quê? Porque eu já sei como arrumar o dinheiro, olha ali. Meu pai, Angélica. É, vamos lá. Pai? Filho? Angélica, por acaso meu pai sabe que não é só ele que pula a sua janela? Não, senhor, pai. Acho que a mãe não vai gostar de saber que o senhor anda pulando a janela da Angélica. Ô, filho, por favor, ela não conta pra sua mãe? É, Lourenço, também não conta pro seu pai, não? Tá bom. Ah, pai, o que era isso? Ah, acho que eles querem dinheiro. E você vai dar porque eu não tenho. Hã? Hum, toma, mas fica encalado. Ai, Pietro, eu comi tanto algodão doce que tô passando mal. Eu também. Ô, Pietro, por que sua boca tá vermelha? Ah, porque eu comi algodão doce. E onde você arrumou dinheiro pra comprar algodão doce? É, eu chantageei o meu pai. Ô, Pietro, não pode falar. Ô, pai, eu esqueci. Não, pai, mãe, eu vi o meu pai beijando a Angélica. Quer dizer, não, eu não chantageei meu pai. Como é que é, Pietro? Seu pai tava beijando a vizinha. Tava. Ô, Pietro. Ah, quer dizer, não tava. Ah, é, Pietro, não tava? Pois seu pai vai ter que me explicar isso direitinho e é agora. Ô, Pietro, você é muito linguarudo. Ah, que escapulil. Eita. É hoje que a minhoca quebra o budog pai. Ai, eita. Ô, Pietro, lava as orelhas dele direito. Eu tô lavando. Você já escovou os dentes dele? Ainda não. Então escova, pega essa escova aí. Ô, Lorenzo, tô doendo ou você não faz nada? Mas é claro que eu faço. Eu tô olhando se você tá fazendo direito. Vai, Luffy, pega o graveto. O graveto, Luffy, pega. Ô, Lorenzo, eu acho que ele é surdo. Será? Ou talvez você tenha enchido os ouvidos dele de água. Eu só fiz o que você mandou. Peraí, eu tive uma ideia. Lorenzo, eu acho que sua ideia não deu certo. Ele não tá pegando o graveto. Ué, será que ele não tem dentes? Tem, porque eu escovei os dentes dele. Então será que os dentes dele é muito pequeno? Por isso que ele não tá conseguindo pegar? É verdade, pode ser. É, e eu acho que eu tive outra ideia. Ô, amor, eu não já te falei pra você não usar a minha escova? Mas eu não usei. Não, e eu fui escovar meus dentes e ela tava no chão. Ué, deve ter caído. Ai. Que foi? Eu sei lá, eu tô todo me coçando. Deve ser porque você banhou com água quente e veio pra friagem. Não, eu banhei com aquela água que você deixou lá no banheiro. Eu não deixei água nenhuma no banheiro, não. Oi, minha nora. Oi, meu filho. Ah, meu filho. Oi, minha sogra, meu sogro. O que foi que aconteceu? É o quê, minha filha? Fala mais alto. É que eu perdi meu aparelho de audição. E eu me aventuradora. Tá comigo, vó. E vou. Ô, Lorenzo, eu posso saber pra quem você pegou as coisas dos seus avós? Não foi porque eu achei um cachorrinho na rua. Aí eu peguei um graveto e joguei pra ele pegar, mas ele não pegou. Aí eu imaginei que ele fosse surdo. Aí eu peguei o aparelhinho da avó e coloquei nele. Ô, Lorenzo, eu não acredito que você fez isso. Fiz, mas mesmo assim ele não pegou o graveto. Aí eu imaginei que os dentes dele fossem muito pequenos. Aí eu peguei a dentadura do vô e coloquei nele. É o quê, meu filho? Ô, Lorenzo, por que você fez isso? Eu só queria brincar com ele. Hum, peraí. Ô, Lorenzo, você trouxe esse cachorro aqui pra casa? Sim. E por acaso você deu banho nele? Sim. E você escovou os dentes dele? Sim, como o senhor sabe. Quê? Ai, ai. Pai? Oi, mãe. Oi, Lorenzo. Ah, a senhora não tá esquecendo de nada? Esquecendo? O forno, esqueci, desligado, tá queimando. Não, mãe. Não é isso. Nossa, que cheiro de queimada é esse? Oi, pai. Sabe que dia é hoje? Que dia é hoje? A fatura venceu e eu esqueci de pagar. Quer saber? Vou fazer isso e é agora. Não, pai. Não é isso. Oi, vó. Oi, vó. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Ô, vó. Ô, vó. Vocês sabem que dia é hoje? Mas é claro que sabemos, meu filho. Inclusive, já deixamos tudo separado pra você, hein? Sério, vó? É, meu filho. A fatura, a pai e o rastelo tão lá na área. Ah, e quando você terminar de limpar o quintal, lava o carro do seu vô também, meu filho. Que? Oi, vó. Oi, meu filho. O que você tá fazendo aqui? Ô, vó. Sabia que hoje é meu dia? Ah, é, meu filho? Pois parabéns. Muitos anos de vida pra você. Não, vó. Não é meu aniversário. É dia das crianças. E a senhora vai me dar o quê? Nada, que eu não sou nem seu pai nem sua mãe. E pega o beco que eu tô ocupada. O quê? Ué, Lorenzo. O tanto de brinquedo que eu ganhei da minha mãe. Ah, legal. E você, ganhou o quê? Eu? Nada. Sério? Eu também, Lorenzo. Você vive aprontando com seus pais. Olha, Lorenzo. A pulseira que minha mãe me deu. Ah, legal. Eu vou embora. Ué? O que aconteceu com ele? É que ele não ganhou nenhum presente. Ah. O que foi, Lorenzo? Que era essa? Nada. Ah, tá. Achei que você tava triste porque não ganhou nenhum presente. É. É, né? E você sabe por que que não ganhou? Por quê? Eu apronto muito. Exatamente. E não deveria ganhar. Só que eu não sou como você. Aqui o seu presente. Sério, mãe? Obrigado. Um carrinho de bombeiro. É. E vê se se comporta e não vai aprontar mais. Entendeu? Entendi. Entendi. Eu vou me comportar. Mas só hoje. Que? Olha pra esse moleque. Ai, ai. Vai, Lorenzo. Pega. Peguei. Agora é minha vez. Eita. Agora, Lorenzo. Agora eu vou me esconder. Fui. Ô, Lorenzo. Minha bola. Foi você que quebrou minha janela com essa bola? Não. Não fui eu. Mas só tem você aqui. Mas não fui eu. O que que tá acontecendo aqui? Esse menino que quebrou minha janela com essa bola. O quê? Ô, Pietro. Eu já te falei pra você tomar cuidado com essa bola. Não é a primeira vez que você faz isso. Peraí. Então foi você que quebrou da outra vez também? Não fui eu. Ô, Lorenzo. Foi você. Eu? Mas eu acabei de chegar. Quer saber? Eu vou ter uma conversa muito séria com sua mãe. Vem comigo. Coitado do Pietro. Oi, Lorenzo. Oi, Sofia. Ô, Lorenzo. Sabia que o Pietro levou uma baita surra? Sério? Por quê? Porque quebraram a janela da vizinha e colocaram a culpa nele. Nossa. E quem fez isso? Só pode ter sido uma pessoa muito ruim. É. Eu que não queria esse tipo de pessoa perto de mim. Nem eu. Deve ser uma pessoa podre por dentro. É. Deve ser. E esse tipo de pessoa só faz mal pras outras pessoas. É verdade. Deve ser uma pessoa invejosa, sem caráter, mal amada e sem noção. Chega, Sofia. Foi eu. Você? E por que você fez isso? Porque o Pietro é bobão e ninguém acredita nele. Mas ele é seu amigo. É. Mas antes ele do que eu. É, né? Só que mentira tem perna curta. Obrigado, Sofia. Por fazer ele falar a verdade. Hã? Por que você fez isso? Eu só fiz o que era certo. Exatamente. Agora eu vou arrancar o dinheiro do conselho da janela das suas costas, seu moleque. Vem cá. Eita. Coitado do Lourenço. Ô, mãe. O João comeu meu doce que eu deixei na geladeira. Não fui eu, mãe. Eu não comi nada. Ô, João. Eu não já falei pra você não mexer nas coisas do seu irmão? Mas eu não mexi. E outra? Eu não posso mexer nas coisas dele, mas ele pode mexer nas minhas? Eu não mexo nas suas coisas. Não. E cadê os 50 reais que tava em cima da mesinha do meu quarto? Era o único dinheiro que eu tinha. Eu posso saber quem foi que mexeu na minha carteira? Meu dinheiro sumiu. Não fui eu. Nem eu. Peraí. Ô, Lourenço. Eu posso saber onde você arrumou dinheiro pra comprar esses doces que você deixou na geladeira e o João comeu? Eu não comi nada. Pula a boca. E você responde logo. Foi a avó que me deu. Seu mentiroso. Aí quem pegou seu dinheiro? E o meu também. Ah, é seu moleque. Pois eu vou lhe ensinar a não mexer mais na minha carteira. Vem cá. Ô, Lourenço. O que aconteceu? Meu pai me bateu porque ele achou que eu peguei dinheiro da carteira dele. Ah. Ô, Lourenço. Eu vim buscar minhas câmeras. Pode pegar. Eu te falei que aqui não tinha fantasmas. Peraí. As câmeras. Ô, Pietro. Você colocou na casa toda? Não. Você falou que os fantasmas podiam estar em qualquer lugar. Ô, Pietro. Você é um gênio. O que é, Lourenço? Você quer mostrar pra gente? Peraí, que vocês já vão ver. Nossa, esse quarto do João é podre. O que é isso? 50 reais. Bem que eu tô precisando fazer as unhas. Acho que se sumir, aí não vai perceber. Agora eu vou ali fazer minhas unhas. Ah, não. Acho que hoje é meu dia de sorte. A carteira do Lourenço. Acho que não é só as unhas que eu vou fazer. Mãe, foi você? Eita, eu posso explicar. Lourenço, deu certo? Não deu? Agora minha mãe tá lá em casa cavando o quintal com as unhas depois de ter tomado um banho de lama. Ô, Lourenço, você vai contar pra sua mãe que você quebrou o óculos da professora, foi pra diretoria, colou chiclete no cabelo da diretora e foi suspenso por cinco dias? Não tá maluco? Se minha mãe souber de tudo isso, ela arranca meu cor e ainda faz um chicote com ele pra me bater. É verdade. Ô, Lourenço, o que é isso? Hum, parece uma lâmpada mágica. Ô, Lourenço, essas coisas não existem. Não custa nada tentar. Hum, o que é isso? Olá, eu sou o Gênio da Lâmpada e você tem três desejos. Eu não acredito. Não vai, Lourenço, faz o desejo. Hum, peraí. Eu já vou fazer. Deixa eu ver. Ah, já sei. Eu desejo que o mundo seja feito de doce. O seu desejo é uma ordem. Uau, Lourenço. Tem doce pra todo lado. Eu nunca mais vou passar vontade de comer doce. Mãe, eu. Agora faz outro desejo. Hum, peraí. Ah, já sei. Eu desejo nunca enjoar de comer doce, já que agora o mundo é feito de doce. Seu desejo é uma ordem. Agora, Lourenço, você vai pedir o quê? Hum, não sei. Ô, Lourenço, você só pediu coisas pra você. Porque agora você não pede pra uma pessoa que você gosta muito. É verdade, Pietro. Eu vou pedir pra minha mãe. É, e eu desejo que você livre a minha mãe de todo mal. Tudo bem. Seu desejo é uma ordem. Ela vai ficar muito feliz, Pietro? Que lugar é esse? Ué, você não me pediu pra livrar a sua mãe de todo mal? Pois é. Quê? Eu? Não. Não, mãe. Não, mãe. Não. O que foi, Lourenço? Nada. Foi só um sonho. Ô, mãe. A senhora não vai acreditar o que eu ganhei. O quê? Um troféu. E como você ganhou isso? Nas Olimpíadas de Matemática da escola. E desde quando você é bom em Matemática? Ué, desde sempre. Ah, é? Então responde rápido. Quanto é três vezes três? Seis. Não. Oito vezes oito? Dezoito. Não. Dez vezes dez? Vinte. Não, errou todas. Mas eu respondi rápido. Aham. Bom, já que ganhou, então vamos lá no seu Francisco comprar uma caixa de chocolates pra você. Sério? Iba. Oi, seu Francisco. Oi, minha filha. Oi, Lourenço. Oi, Pietro. Oi, Lourenço. Minha mãe vai comprar uma caixa de chocolates pra mim. Também vou comprar uma pra ele. Hoje ele merece. Ele merece. É uma surra pra deixar de ser malcriado. E você também merece pra deixar de ser mal feita, sua horrorosa. Ah, minha mãe não é horrorosa. Ela só é feia. Oi, Pietro. Sem defender. Eu prefiro ser horrorosa do que andar com cinco metros de chifres na testa. Quer saber? Eu não vou me estressar com você não porque hoje é um dia feliz. Meu filho ganhou um troféu nas Olimpíadas de Matemática. Ganhou nada, Tia Jerusa. Ele tirou foi zero na prova. Esse troféu aí ele pegou foi escondido. Como é que é? Quando eu digo que isso não presta, ninguém acredita. E isso é verdade, Lourenço? Não. O Pietro tá mentindo. Não tô, não. Você até me deu o dinheiro do seu lanche pra mim não contar nada. É. E você contou. E tu é verdade, seu moleque? Ai, mãe. Eu fiquei tonto. Acho que eu vou desmaiar. Ô, seu Francisco. Pega um copo d'água aqui pra ele. Lourenço? Ah, seu moleque. Quando eu te pego eu vou arrancar seu couro. Oi. Não gostou do vídeo? Então deixa seu like, compartilha e se inscreva no meu canal. E ative o sininho de notificações. Todo dia tem vídeo novo. Muito obrigado e tchau, tchau.